Hoje, o Sistema Único de Saúde gasta 90% dos seus recursos no tratamento de doenças. Mas o grande segredo é a prevenção. Evitar o problema antes que ele aconteça. A doença é como um ladrão oportunista que quer invadir a nossa casa. A gente tem que saber se proteger. Pensando nisso, estamos elaborando leis para que a prevenção dentro do Sistema Público de Saúde chegue até você e a sua família. Eu sou o deputado e oftalmologista Dr. Albert Dixon. Sou do PROS. PROS 90 PROS 90